Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado! Meu querido irmão, minha querida irmã, você que acompanha o canal Orações e Canções, seja bem-vindo a este momento de meditação da Palavra do Senhor. Aproveitemos esta oportunidade para crescermos na fé e para buscarmos na Palavra de Deus a perseverança que nos é necessária para trilharmos a cada dia o caminho de salvação que o Senhor nos oferece. Meu querido irmão, minha querida irmã, hoje é dia 13 de abril de 2024, sábado da segunda semana do tempo da Páscoa. Com toda a igreja, nós reafirmamos a nossa fé na ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, e queremos que a luz do ressuscitado nos ilumine e nos conduza à salvação. Assim, meu querido irmão, minha querida irmã, juntos nós iremos meditar o evangelho próprio deste sábado, que conclui a segunda semana do tempo da Páscoa. Evangelho que é segundo São João, capítulo 6, versículos 16 a 21. São João, capítulo 6, versículos 16 a 21. Ao cair da tarde, os discípulos desceram ao mar, entraram na barca e foram em direção a Cafarnaum, do outro lado do mar. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha vindo ao encontro deles. Soprava um vento forte e o mar estava agitado. Os discípulos tinham remado mais ou menos cinco quilômetros, quando enxergaram Jesus andando sobre as águas e aproximando-se da barca, e ficaram com medo. Mas Jesus disse, sou eu, não tenhais medo. Quiseram então recolher Jesus na barca, mas imediatamente a barca chegou à margem para onde estavam indo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, você que acompanha o canal Orações e Canções. Na liturgia da igreja, nós estamos vivendo o tempo pascal. E a igreja nos convida a ter essa proximidade e essa convivência com Jesus ressuscitado. O mesmo Jesus que ressuscitou, que ressuscitado deixou o sepulcro vazio, está vivo na Eucaristia e nos convida à proximidade com ele. E nós ouvimos esse trecho do Evangelho de São João que muito tem a nos ensinar. Os discípulos de Jesus vão para o mar da Galiléia. E São João nos mostra aqui algumas situações desfavoráveis. Já estava escuro, soprava um vento forte e o mar estava agitado. Assim, meu querido irmão, minha querida irmã, o evangelista São João quer nos mostrar que neste mundo, mesmo seguindo a Jesus, nós podemos passar por muitas situações desfavoráveis, por muitas situações de desconforto, muitas situações que desafiam a nossa força e a nossa fé. Interessante que São João nos mostra que os discípulos já tinham remado uma certa distância e, nesse momento, Jesus foi até eles andando sobre as águas. Assim, meu querido irmão, minha querida irmã, o Evangelho de hoje nos deixa este ensinamento. Nosso Senhor Jesus Cristo nos acompanha com o seu olhar de misericórdia e caminha conosco. E ele vem ao nosso encontro, principalmente nos momentos difíceis, principalmente nos momentos de sofrimentos. E aqui, nosso Senhor Jesus Cristo, que caminha sobre o mar, nos mostra que ele está acima de qualquer situação desfavorável que nós possamos viver. Assim, meu querido irmão, minha querida irmã, nós passamos por muitas dificuldades, por muitas incompreensões neste mundo. E devemos lembrar sempre que Jesus nos acompanha com o seu olhar de misericórdia, com a sua presença consoladora e que ele está acima de todas essas realidades, de todas essas situações. Por isso, devemos acolher a sua presença. Devemos entender que esse mesmo Jesus, que foi ao encontro dos discípulos, nessa situação desfavorável, também vem ao nosso encontro. O Papa Bento XVI nos lembrou que no sacramento da Eucaristia, Jesus se faz nosso companheiro de caminhada. Cristo caminha conosco. E assim como disse àqueles discípulos, ele também diz a cada um de nós, sou eu, não tenhais medo. Reconhecendo a presença de Jesus e acolhendo a sua ação, a sua consolação, nós podemos ser libertos de todo medo. Assim, meu querido irmão, minha querida irmã, busquemos sempre a presença do Senhor, Ele que vem até nós e nos oferece a sua consolação e a sua paz. E nos questionemos, temos buscado a proximidade com Jesus, nosso Salvador? Em seus últimos pronunciamentos, o Papa Francisco tem nos aconselhado a buscar Jesus na vida de oração, nos sacramentos, através da meditação da Sagrada Escritura e através da caridade. Inclusive, meu querido irmão, minha querida irmã, quando esteve aqui no Brasil em 2013, para a Jornada Mundial da Juventude, o Papa Francisco nos lembrou que nós devemos buscar em Jesus a força que nós precisamos para vencer os desafios da vida. E nós fazemos isso através da oração, através dos sacramentos, principalmente o sacramento da Eucaristia e através da caridade, através do serviço ao próximo. Nos deixemos encontrar por Jesus e acolhamos a sua força consoladora, que Ele nos ajude a trilhar, mesmo em meio às dificuldades deste mundo, o caminho que nos conduz à salvação. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém.